Fala aí galera, não deixa de fazer seguro para sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Juninho 03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero falar sobre os pontos positivos e negativos que eu pude perceber aqui na Trident 660. Excelente moto viu galera, moto muito amistosa, muito fácil de você se acostumar com ela, sem brincadeira, até falei isso em outro vídeo, parece que eu estou andando em uma Twister em termos de leveza e praticidade com o trânsito, mas de potência é lógico que nem se compara. E o que eu pude perceber galera, de pontos positivos e negativos dela? O primeiro ponto positivo que eu quero destacar é isso, leveza e praticidade, moto boa aí para quem é inexperiente também na categoria, está chegando agora, uma moto excelente de entrada. Para ir para as 660 cilindradas, né? Os 3, 4 cilindros aí, essa aqui é 3 cilindros no caso, mas ela tem uma pegada meio parecida aí com a CB650R que eu tive. Lógico que com menos potência, tá? Apesar dela ser 660, a CB650R que eu tive era a mais bruta. E outra coisa que eu acho ponto positivo nela, é que é uma moto aí que você pode ter, se você tiver condições lógico de manter, pois é uma manutenção premium, se você tem condições, ela é uma moto que serve muito para o rolê no final de semana e serve muito também para o dia a dia. Porque, justamente por isso que eu te falei, é uma moto curta, prática, leve, então você consegue driblar muito bem o trânsito, né? E eu pude perceber isso andando com ela, é muito, muito prática. Olha que lugar bonito, galera. Aqui é São José do Rio Preto, esse lado aqui é do lado aqui da Quinta do Golf. Muito bonito esse lugar. E eu tô aqui, outro ponto positivo que eu gostaria de destacar para aquele público mais baixo, né? Que tem dificuldade aí para encontrar uma moto ideal para a altura. Essa aqui é uma moto baixa, galera. Eu tenho 1,80 de altura e sobra a perna para poder estar andando nela. Não é uma moto aí que você vai encontrar dificuldade em questão de altura, tá? Então pode ficar tranquilo, pessoal, que tem menos de 1,75, 1,70, vai conseguir colocar a planta dos pés no chão tranquilo. Certo, galera? E... Destacar aqui agora os pontos negativos. Isso aí são os principais, tá? Pontos positivos que eu pude perceber, tá, galera? Tem mais pontos aí, mas são os que me veio à mente aqui no momento. Que ficou mais bem claro para mim. Ponto negativo é que... Eu acho que o público mais exigente, o público de top speed, talvez vai se decepcionar um pouco. Ela é uma moto que não progride muito bem depois dos 190. É, é uma moto aí... Não é para a galera que quer passar dos 200 e andar igual louco. Ela passa, mas a progressão é bem lenta. Ela tem menos final que a CB650R. É aí, para servir de base, tá? É uma moto que eu já tive. Mas, sinceramente, eu não sou um tipo de piloto que ligo para top speed. É legal você dar uma esticada de vez em quando, mas... Essa aqui não tem um top speed tão bom para um público mais exigente, tá? Outro ponto negativo, que vai ser o contrário daquilo que eu falei do ponto positivo em relação à altura. Para o pessoal muito alto aí... No caso, eu tenho 1,80. Eu sinto que ela está no limite para a minha altura. Se eu fosse mais alto, eu acho que ia ficar com o tronco muito projetado para frente. Ia ficar estranho, parecia um boneco de lango-lango em cima da moto. Porque ela é uma moto baixa. Então, talvez, esse público mais alto, acredito eu aí... Estou imaginando que alguém com mais de 1,85, talvez... Ergonomicamente falando, fique esquisito na moto e tenha um pouco de desconforto, tá? Outro ponto negativo... Como eu falei, é uma moto para quem tem condições. Ela está custando aí 47 mil e alguma coisa, se eu não me engano, na loja da Triumph. E não é qualquer um que tem essa grana para desembolsar. E, ao mesmo tempo, também não é qualquer um que pode manter. A gente está falando de uma moto que tem manutenção premium. É uma moto mais exclusiva, diferenciada. Acredito eu que dificilmente ela vai dar dor de cabeça. Mas toda manutenção que você vai fazer nela, mesmo preventiva, tem um custo mais elevado em relação às outras marcas. Geralmente, tá, galera? Então, assim... Quem compra também, compra sabendo disso. O cara não vai lá na Triumph comprar uma moto achando que não tem que dar manutenção, né? Mas quem não está sabendo desse fato, já fica sabendo aqui pelo vídeo. Que custo para manter uma Triumph, geralmente, é mais alto em relação às outras motos. Mas peço quem tem aí o grana para desembolsar, para comprar uma dessa. E imagino eu que também não vai ter tanta dificuldade para manter. Certo? Ah, galera, deixa eu falar mais um ponto positivo aqui também. É da elasticidade dessa marcha. Veja como eu não tenho tanta necessidade, ó. Passei de terceira. E ela retoma muito bem. Vou passar na próxima lombada ali de quarto, só para vocês verem, tá? Não é o ideal. Mas é só para mostrar que ela não fica exigindo muita troca de marcha. Viu aí? E ela retoma sem tremer a moto, sem trepidação. Então também é um excelente ponto positivo. Uma moto boa de curva. Aí, ciclística facinho mesmo. Bem amistosa. Bom conjunto tecnológico. A moto tem tudo, galera. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Já percebi que a moto chama atenção por onde passa. Galera, olha mesmo. Ainda mais porque é novidade. Certo? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. E galera, essa moto aqui está lá na loja da Triumph. Daqui de São José do Rio Preto. Estou indo para lá agora. Devolver a moto. Certo? É bom que vocês fiquem sabendo já. Agora sim. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.